Começo da semana com boa notícia para o torcedor apaixonado pelo basquetebol. Mais uma vitória. Quem segura agora o SESI Franca com o retorno das feras que estavam na seleção brasileira? Entre elas, o capitão, que também, é claro, faz toda a diferença naquilo. É isso mesmo, Samuel Sintra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência que acompanha o JR23. Ontem foi dia de festa para a torcida francana. O rei pouco com suas três maiores estrelas e o técnico é ninho. Lucas Dias, Jorginho e Lucas Mariana enquadram, comandaram a equipe com, é claro, o apoio de Santiago Scala, David Jackson, Jonathan, que também fizeram grande partida. Momentos de altos e baixos no clube, no time. Afinal de quantos ficaram fora, talvez um pouquinho de desentrosamento, mas a coisa aconteceu. Bom, o SESI Franca saiu vencendo o jogo por 24 a 11 no primeiro quarto. Depois, no segundo quarto, ficou empatado. 17 a 17, com o SESI Franca indo para o segundo tempo, de volta para o terceiro quarto, de forma melhor, ou seja, com mais pontos de vantagens. Mas aí, no terceiro quarto, a equipe encontrou algumas deficiências e a equipe do Pinheiros voltou a diminuir. E depois, no quarto quarto, aí sim, o Franca deslanchou. Destaques, Lucas Dias, foi o melhor em quadra, com 22 pontos de eficiência. O atleta alcançou um duplo-duplo, fez 20 pontos e 10 rebotes. Outros destaques de Franca, foi Jorginho, com 15 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E o Lucão Mariano, 12 pontos e 7 rebotes. O Santiago Scala fez 12 pontos, 1 rebote e 4 assistências. E o David Jackson, com 11 pontos, 2 rebotes e 6 assistências. Bom, pelo time deles, se destacaram o Rafael Mumford, com 14 pontos, 12 rebotes e 1 assistência. E o Felipe Ruivo, 12 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. O SESI Franca Basquete volta a jogar agora contra a equipe do São Paulo, o Tricolor, na quarta-feira, às 7 da noite, aqui, Franca, no Ginásio Pedro Cão. E por esse motivo, excepcionalmente, não teremos a exibição do JR23 e do programa Alô Amigo, Samuel Sintra. Pois é, e nesse jogo, vou ficar em casa, claro, acompanhando e vibrando, porque é um jogo importantíssimo nessa briga do Campeonato Paulista, já que o São Paulo vem aí também nessa disputa, é o atual campeão paulista, e a equipe Francana vai pra cima do Tricolor Estadual, né? É isso mesmo. Tem mais informação do basquete? Opa, a gente vai ouvir o técnico Elinho e o Carlão conversaram junto com o Max Ogero, depois do jogo, e a gente tem aqui, é claro, mais informações acerca dessa grande partida, 85 a 66, pro SESI Franca Basquetebol. Elinho de volta ao polio esportivo, depois de uma temporada com a seleção brasileira, e agora, já a vitória em Bauru, e a sequência da vitória aqui. Uma avaliação sua? Diga lá, Elinho. O que eu disse pros atletas, foi uma vitória importantíssima, né? Pra o que a gente busca, almeja, chegar aí entre os dois primeiros na fase de classificação, mas foi um jogo que nós tivemos, eu falo, com a energia um pouco abaixo daquilo que a gente gostaria. Olha que nós abrimos 10, 12 pontos. É até natural, eu joguei, eu sei que é natural, mas nós temos que brigar pra estar com a energia alta, pra estar com a intensidade a 200 por hora, pra que a gente possa diminuir o número de erros, né? Nós tivemos muitas perdas de bola, garantiu o rebote de defesa, por quê? Essas duas características, meu pai falava, o time que tem rebote de defesa e tem poucas perdas, ele equilibra o jogo contra qualquer equipe, e pode ganhar de qualquer equipe. Então, assim, nosso time se tem poucas perdas e bom rebote de defesa, e é uma característica nossa esse rebote de defesa, a gente passa a ter um volume de jogo dentro do que a gente quer. Se você olhar, nem olhei a estatística, mas eu acho que o Pinheiros teve mais volume que nós por conta disso. É que o nosso aproveitamento foi melhor, a nossa finalização foi melhor, mas nós temos que estar atentos a isso pra que a gente possa corrigir esses dois detalhes, né? O rebote de defesa e minimizar o número de erros, pra que a gente possa ter o volume que a gente gosta de ter. É, até mesmo pra corrigir isso aí, porque a maioria dos rebotes ofensivos do Pinheiros foram jogadores vindo de fora, por falta de atenção, por falta de buscar o homem, ficar olhando muito mais a bola do que o homem. Então, isso aí é importante que aconteça, pra que vocês corrijam, e eu chamei muita atenção pro excesso de rebotes ofensivos do Pinheiros, e também para os erros, de uma certa forma, de falta de atenção, muitos erros de passe, bolas bobas de se perder, porque a bola que você tá perdendo no volume, na velocidade, o Pinheiros teve 20 arremessos a mais, se não me falha a memória, do que Franca. O volume de jogo do Pinheiros foi mais de 80 tentativas, enquanto o Franca foi 60 pontos, pelo que eu vi até agora. Mas o aproveitamento de Franca foi de 47, 48, e o do Pinheiros foi de 28. Ah, isso é uma busca constante, a gente sabe, né, a pauleira que é o campeonato, agora nós temos um jogo aqui contra o São Paulo, que ele pode nos garantir o segundo lugar. Essa vitória hoje nos coloca aí entre os quatro melhores na fase de classificação já do Paulista, mas nós queremos ficar entre os dois melhores, pra que a gente possa ter vantagem de jogar o playoff, né. Agora, esses detalhes, sem dúvida, são importantes, né, o basquete ele é fascinante, por conta que a gente sempre pode corrigir, pode melhorar, pode buscar outras coisas. E nunca é igual, né. E nunca é igual, e é em busca dessa melhora, desse treinamento, trabalho, que nós vamos, nesses próximos dois dias aí, de treino antes do jogo de São Paulo. Vou aproveitar pra fazer uma pergunta rápida pra você, só um balanço rápido, como é que tava o coração lá vendo o time jogar aqui, junto com a seleção, que dava pra acompanhar alguma coisa, e uma avaliação rápida da seleção, Elen. Cara, é, sem dúvida que é duro, né, quando a gente tá fora, vendo a equipe jogar, e com os desfocos que estavam na seleção, mas eu particularmente achei que os meninos tiveram um tempo de quadro interessante, cresceram dentro daquilo que a gente busca, né, além de ter uma equipe competitiva, cresceram tecnicamente, no caso do Zul, do Paulista. Ganhou jogadores, né. Ganhamos jogadores pra uma temporada longa que nós vamos ter, Reinan. E a seleção foi um trabalho árduo, nas janelas nós tivemos pouco tempo de treinamento. A partir do momento que nós começamos a engrenar, nós crescemos pra Mary Cup, fizemos jogos importantes, vitórias importantes, e por detalhes, né, acabamos conquistando o vice-campeonato por uma cesta contra a equipe da Argentina, que é vice-campeã mundial. Então, assim, isso nos deixa motivados, nos deixa confiantes, que nós estamos no caminho. O trabalho foi melhorando gradativamente, agora, é aquele negócio, a gente não pode estar satisfeito muito, pelo contrário, temos que estar sempre buscando aonde nós podemos crescer, melhorar, pra que a gente, na próxima janela, possa estar melhor e pronto pra ganhar jogos importantes. É isso aí, parabéns pelo trabalho lá. Sucesso, Aninho, um abraço. Obrigado, um abraço, valeu. Esse é o técnico Aninho, falando, portanto, após o jogo com o Marcos Sogeri, e também com o técnico comentarista da TV Franca, Carlão Samuel Sintra. Pois é, e sempre, né, claro, audiência, liderança absoluta aqui na TV Franca, que inovou essa forma de levar essa possibilidade de transmissões aí na palma da sua mão, e é claro que na quarta-feira tem muito mais emoção, e você acompanha com toda a nossa equipe. É isso mesmo. Bom, mudando de assunto agora, meu amigo, vamos falar sobre futebol? Vamos lá.